Não quero Não quero Não quero Ele diz não quero Não quero E branquinho sacanear negão não Não quero E negão querendo ser branquinho Não quero Entre as raças discriminação não Deus criou o brancão E criou o neguinho eu sei Não quero Ter crianças sem estudar não Não quero Faz de família sem teto pra morar Não quero E justiça social Alguns muito bem Muitos muito mal Tem gente esclarecendo luz de riqueza Tem gente querendo apenas o pão na mesa O sistema oprime que o conceito é imoral Diz quem mais trabalha o menos tem Isso é normal Não quero Você morra de trabalhar não Não quero Este salário não dá pra sustentar Não quero Governantes inconsequentes Que engordam suas contas Roubando da gente Não, não Não quero Agricultores sem terra pra plantar Não quero E nosso Brasil sem reforma agrária Não quero Extribuição de renda escrota Pra alguns você anda Pra muitos uma gota Ah, tem gente trabalhando dentro e fora Do ofício Tem gente olhando sem querer Nada com isso Tem gente que já trabalhou e deu quase tudo de si Hoje o aposentado que recebe até pra ir Não quero Que você extravize a sua mente Não quero Que você brutalize a sua alma Não quero Que eu compre a salvação pro belaléu Há homens que vendem lugares no céu Não, não, não Não quero Que você brutalize a sua mente Não quero Que você ouça falsos valores Não quero Pregações falsificadas De falsos profetas E falsos pastores Não, 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 não Não quero Não quero Ver você sofrer Não quero Matando por não ter o que comer Não quero Deixar você morrer Pois o amor de Deus está dentro de você Não quero Ver você sofrer Não quero Matando por não ter o que comer Não quero Deixar você morrer Pois o amor de Deus Tem gente matando pra viver Tem gente matando pra viver Tem gente matando pra viver Tem gente morrendo por não ter o que comer Parece brincadeira mas é pra valer Então pague o dízimo para sobreviver Não quero Ver você sofrer Não quero Matando por não ter o que comer Não quero Deixar você morrer Pois o amor de Deus está dentro de você Não quero Ver você sofrer Não quero Matando por não ter o que comer Não quero Deixar você morrer Pois o amor de Deus Existem tantos problemas no nosso dia a dia Às vezes me pergunto Aonde está a democracia Não quero que você seja mais um teleguiado Sem personalidade pra dizer que está errado Não quero Ver você sofrer Não quero Matando por não ter o que comer Não quero Deixar você morrer Pois o amor de Deus Está dentro de você Não quero Ver você sofrer Não quero Matando por não ter o que comer Não quero Deixar você morrer Pois o amor de Deus Já estamos vivendo em fico de ano 2000 E ainda me deparo com racismo no Brasil Vem de sequeladas com pancadas do sistema Ignoram nossas palavras e também nossos problemas Não quero Ver você sofrer Não quero Matando por não ter o que comer Não quero Deixar você morrer Pois o amor de Deus Está dentro de você Não quero Ver você sofrer Não quero Matando por não ter o que comer Não quero Deixar você morrer Deixar você morrer Pois o amor de Deus Está dentro de você Diz não quero Não quero Ser braguinho Sacane a negão Não quero Na belegão Querendo ser branquinho Não quero Entre as raças Discriminação não Como Deus criou o brancão E criou o neguinho Eu sei Não quero Criança sem estudar Não, não Não quero Pais de família Sem teto pra morar Não quero Injustiça social Alguns muito bem Alguns muito bem Muitos muito mal Não quero Não quero Não quero Não quero Não quero Sim Não quero